Música Comitê 12 de novembro lança filme Badac, Conaba Doming, onde comemora Lauren Valentine. Lançamento filme Badac, o título Arranjos de Flores, onde comemora Lauren Valentine, onde objetivo e motivo de ensai Timor-Leste onde criou a domina e a raiva de mim. Música Música da experiência, a experiência com a filma da André, mas se a dificuldade vai admitir que a uma colabora hoje pode trabalhar o filme hoje. A experiência com a minha opinião, disse que não havia nenhum filme, mas eu era de um filme que nessa opinião, e também quem fica em primeiro vez nacrica nossa O filme Baracné ligado ao relação domínio entre Valentino e Bela não ligamos ao elemento balão com a história da resistência timor-leste. Ele é do hotel Gemen.